Hora da página esportiva aqui no Bande Cidade, segunda edição. Vamos falar de futsal. A bola rolou ontem pela segunda fase da Liga Nacional. O São José recebeu o Guarapuava e mesmo jogando em casa, tropeçou diante da equipe do Paraná. Perdeu por 2 a 1. Vamos ver como foi. Ainda no primeiro tempo, em jogada de contra-ataque, os visitantes abriram o placar com Regis. Os joseenses responderam e tentaram. Uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Mas estava difícil da bola entrar. E quem aproveitou foi o time do Paraná, que ampliou com o Giovani. Na etapa complementar, o duelo ficou equilibrado, com chances de gols para os dois lados. Neste lance, o São José desperdiçou na cara do gol. Já com o goleiro linha, os anfitriões diminuíram com Betinho. Os joseenses ainda tentaram o empate, mas não deu. Final, São José 1, Guarapuava 2. E com essa derrota, o São José saiu da zona de classificação, chamado G4. Agora tem quatro pontos em quatro jogos. A equipe joseense volta à quadra pela Liga Nacional de Futsal, somente no dia 10 de agosto, contra o São Bernardo e em casa de novo. E o São José Basquete também entrou em quadra ontem. A equipe enfrentou o Osasco fora de casa em um jogo treino e venceu por 83 a 75. As duas equipes voltam a se enfrentar neste sábado, às quatro da tarde, de novo com o Amistoso lá em São Paulo. Os Amistosos fazem parte da preparação para o Campeonato Paulista. Vamos ver agora os resultados dos outros jogos, aliás, previstos para este fim de semana. Futebol. Amanhã, duas equipes da região entram em campo. Pela segunda divisão do Campeonato Paulista, o Mantiqueira enfrenta o Suzano às três horas da tarde no estádio Francisco Marques Figueira. No mesmo horário, o São José recebe o Aldax, no estádio Martins Pereira, pela terceira rodada da Copa Paulista. O jogo marca a estreia do técnico Paulinho McLaren no comando da Águia. No domingo, tem Guaratinguetá pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Lanterna da competição, a garça tenta a primeira vitória diante do Guarani, às quatro da tarde, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E amanhã tem estreia do São José na Copa São Paulo de vôlei. Os donos da casa recebem o São Bernardo às sete horas da noite, no ginásio do Tênis Clube. E a torcida está convocada a comparecer. Precisamos muito da ajuda de todos vocês, porque vai ser muito importante para lotar o ginásio, já criar uma identidade com o público, com a cidade. Isso é muito importante. Está aí o Lorena convocando a torcida. Agora, Campeonato Paulista de Futebol Feminino. Amanhã, tem São José em campo, hein? As meninas da Águia visitam a ferroviária pelas quartas de final da competição. E no domingo, é a vez do Taubaté iniciar a luta por uma vaga na semifinal. A equipe vai receber o Aldax, no estádio Joaquinzão. E para não empacar nesta reta decisiva do estadual, as garotas do Burro não aliviam nos treinamentos. É no campo da CTI que o técnico Arismar Júnior arma o time para não decepcionar a torcida do Burro. São duas chances, uma em casa e uma fora, com muita responsabilidade, saber jogar em casa, saber fechar direitinho, sair no momento certo e procurar um resultado positivo. Com a luz do sol ou sob o brilho da lua, não faltam suor e união. É como se todas fossem da mesma família. E a Sabrina, capitã do time, pode ser considerada a irmã mais velha. É, me considero. Sou capitã, tenho uma responsabilidade grande dentro do grupo. Não em questão de jogo, mas em geral. Estou aqui para jogar, para ajudar, tanto dentro como fora do time. Como é que está a expectativa, então, para domingo, para o jogo? A expectativa está grande, a gente está confiante e esperamos um bom jogo e uma vitória. Nós sabemos que se passar é um feito histórico e trabalhamos para que isso aconteça. E com muito trabalho e com muita força de vontade, se Deus quiser, a gente consegue isso. Boa sorte para as meninas do burro e também da águia, que jogam amanhã. E amanhã, o mar volta a ser o cenário da Band Vale. Ao vivo, direto de Ilhabela, tem a programação especial de férias. Este é o quarto sábado de programação especial. O programa Muito Mais e o Band Cidade, segunda edição, saem do estúdio e vão literalmente para a praia. Uma grande estrutura foi montada no pier da vila para receber o estúdio itinerante da TV Band Vale. Dezenas de profissionais atrás das câmeras levam até você as melhores imagens. O mar e as belezas naturais de Ilhabela compõem um cenário ao ar livre. A partir das 11h30 da manhã, Abel Freitas fala de entretenimento e gastronomia. No programa de amanhã, o camarão será o prato principal da receita do dia e o Masterchef será o prefeito de Ilhabela, Antônio Colucci. Às 10h para 7h da noite, Gianda Oliveira comanda o Band Cidade com as principais notícias de toda a região. Em pauta, os projetos que estão sendo implantados para o desenvolvimento do arquipélago, como conciliar crescimento com a preservação da natureza. Então não perca o último sábado da programação de férias em Ilhabela, aqui na tela... Imperdível, hein? Boa noite pra você.